E as informações dão conta de que esse duplo homicídio teria ocorrido, na verdade, no fim da noite de ontem para o início da madrugada dessa terça-feira, entre 11h30 e meia-noite e meia. E as informações são de que um indivíduo de capacete e encapuzada adentrou a residência, e inicialmente anunciou um roubo, solicitou que as pessoas que guarneciam aquele endereço retirassem do bolso celulares e dinheiro. Contudo, logo em seguida já efetuou um disparo no Luiz Carlos e logo em seguida efetuou outro disparo no Luiz José, ambos na região da cabeça, e saiu da residência sem levar a nenhum pertence. Contudo, foi averiguado se eles tinham passagem pela polícia? A gente já fez esse levantamento, tanto do Luiz Carlos como do Luiz José. A princípio, obviamente que é uma busca rápida, é feita no local de crime. Nesse primeiro momento, nenhum dos dois com antecedente criminal.